Senhoras e senhores, boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos no Fórum de Debate sobre a Terceirização, realizado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara Jacareí, no canal 61.4 UHF Digital e nos canais 12 e 17 da NET, além também pela internet no site www.jacarei.sp.leg.br. O Fórum de Debate sobre a Terceirização tem como objetivo alertar a população, empresários e políticos a respeito do Projeto de Lei nº 4.330. Compõe a mesa diretora dos trabalhos a presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a vereadora Rose Gaspar, o doutor Marcelo Garcia Nunes, que é juiz titular do trabalho e diretor regional da Escola Judicial do TRT, e o doutor Rodrigo Adélio Abraão Linares, juiz substituto do TRT. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades. Roberto Koga, que é assessor da presidência do TRT 15, e Sandra Depoli, juíza da 5ª Vara de Trabalho de Jacareí. Agradecemos também a presença da vereadora Ana Lino, vereadora Edgar Sasaki e vereador José Francisco. Com a palavra, senhores, e antes, sinto muito, o vereador e presidente da Casa, Arildo Batista, deixou um comunicado dizendo que, em função de compromissos pessoais agendados anteriormente, o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Arildo Batista, não poderá estar presente neste evento, mas envia a seguinte mensagem. Congratulo a Comissão de Finanças e Orçamento e a todos os presentes pela realização do debate tão importante para a sociedade. Quanto mais conhecermos o tema, melhor poderemos defender os direitos dos trabalhadores, evitando que aconteçam retrocessos nos direitos adquiridos. Desejo que os debates sejam ricos e esclarecedores para a comunidade jacariense. Forte abraço, Arildo Batista. Com vocês, vereadora Rosa Gaspar. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar e agradecer a presença de cada um nesse evento, que acho que é importante para que a Jacareí possa estar discutindo abertamente a terceirização, o PL 4330, que está para ser votado no Congresso. Agradeço imensamente a presença do Dr. Marcelo Garcia Nunes, Dr. Rodrigo Adélio Abraão Linares. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. E a nossa juíza do trabalho aqui, nossa amiga Sandra de Poli, muito obrigada pela presença. e da vereadora Ana Lino, que também faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, do vereador Edgar Sasaki e do vereador José Francisco. Na realidade, a Comissão de Orçamento e Finanças decidiu fazer esse fórum de debate sobre terceirização, focando especificamente no PL 4330, por conta da transformação que pode haver caso ele seja aprovado. Por isso, nós convocamos a todos, principalmente estudantes de direitos, sindicatos, convocamos a OAB, convidamos a todos para que a gente possa realmente ter uma ideia do que é a terceirização, do que ela significa hoje para o Brasil, caso seja aprovado. Nós, eu quero deixar muito claro que a minha posição pessoal e política é contra a terceirização, contra a PL 4330. No entanto, o debate está aberto, trouxe os três juízes para que eles possam colocar o seu posicionamento, mas esta casa também está aberta para posicionamento contrário. Tanto que nós já gravamos dois posicionamentos aqui, um com o Ricardo Esper, diretor do Ciesp, que é favorável à PL 4330, e o outro também com o doutor Marcelo. Então, a TV Câmara já está exibindo esses dois programas. Os dois posicionamentos já estão colocados nessa TV. Eu, mais uma vez, quero dizer a vocês que não é uma audiência, é um fórum. No entanto, após a fala do doutor Rodrigo e do doutor Marcelo, nós estaremos abrindo para perguntas. E o teto, para terminar, eu acho que até 21h15 é um teto suficiente. Quero agradecer imensamente os alunos da Anhanguera que comparecem nesta noite, porque esta será certamente uma discussão de Brasil, mas também uma aula que vocês, eu tenho certeza, saberão aproveitar muito bem. Passo a palavra imediatamente para a Sandra, para que ela possa dar uma saudação a todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Fico muito feliz que os nossos colegas de trabalho tenham aceitado o convite para vir aqui, para ministrar essa palestra, respeito. E eu também estou aqui para aprender hoje, porque é muito importante a gente saber a opinião dos colegas e tudo mais, e a minha opinião pessoal também. Em princípio, eu sou contra esse projeto de lei, porque, enfim, os meus colegas irão traçar alguns parâmetros a respeito dela. E é isso, eu estou muito feliz por estar aqui, e saúdo todo mundo, e vocês não vão se arrepender de estar aqui com esses amigos nossos. E agradeço à Câmara também por me receber. Obrigada. Obrigada, Sandra. Agora passo a palavra para o doutor Rodrigo Adélio Abraão Linares, para que ele já faça a sua saudação, mas também comece a sua exposição. Claro. Não sei falar sentado. Está funcionando? Agora está. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, a vereadora Rose, o juiz Marcela, a juiz Sandra, meus colegas. Cumprimento os trabalhadores, advogados, estudantes, e todos os representantes da sociedade aqui, todos os cidadãos. agradeço muito o convite. Para mim é muito importante vir aqui e falar para vocês, porque é uma forma de trazer informações e também de aprender alguma coisa aqui. É uma forma de exercer a democracia e exercer a cidadania, todos dividindo o conhecimento. eu tenho o nome da minha apresentação, da minha fala, de terceirização ao alcance de todos. A primeira pretensão é que ela seja algo de fácil compreensão. E, no segundo momento, é para tentar mostrar que ela vai alcançar todos mesmo, querendo ou não querendo, direto ou indiretamente. Eu, primeiro, gostaria de fazer uma pequena, uma definição simples do que significa terceirização. A terceirização é basicamente pegar um setor da empresa, um setor da atividade produtiva, e, pegando esse setor, os empresários costumaram ter duas possibilidades gerais. A primeira, eles simplesmente pegaram esse setor da atividade que tinha trabalhadores e que era responsável por determinado serviço, determinada etapa da produção, eles contrataram uma outra empresa com outros trabalhadores para executar essa atividade dentro da própria empresa. ou simplesmente comprar essa parte da atividade que produzia determinado produto de uma outra empresa. Então, são dois tipos básicos. Uma é você pegar um setor e dar para uma outra empresa produzir fora do ambiente da empresa. E outra, com outros trabalhadores. E de outra, produzir internamente. Mas, qual o objetivo disso tudo? O objetivo principal é melhorar a competitividade, que é o que eles dizem, centralizar o foco na qualidade do produto, são os principais que eles dizem. Mas o que se tem visto, principalmente nas pesquisas, no trabalho dos cientistas, é que, na prática, o que a terceirização objetiva é reduzir custo. Basicamente, reduzir custo. Por quê? Porque, terceirizando, aquele custo que era fixo, que o empresário tinha, que ele necessariamente, independentemente do movimento do mercado, ele ia ter que gastar com os trabalhadores daquela região, ele torna esse custo em custo variável. Se no mercado não estiver bem, ele simplesmente não contrata a empresa. Ele simplesmente não paga a empresa. Então, na prática, foi essa redução. Mas, além disso, o que na prática se verificou é que a terceirização acabou mexendo também no trabalho propriamente dito. Ela acabou, por via direta, precarizando e diminuindo a proteção. Mas por que isso? Porque a terceirização foi pensada não para melhorar a vida dos trabalhadores. A terceirização foi pensada como um fenômeno da administração de empresas, para gerir a relação entre empresas num mundo cada vez mais competitivo. Então, isso que foi pensado no início. Mas, dizem os estudiosos também que não foi à toa que ela acabou mexendo também nos direitos dos trabalhadores, acabou afetando os direitos sindicais, a própria sindicalização. Então, em princípio é isso. O objetivo da terceirização é melhorar a competitividade a partir da redução de custos. E de via indireta ou direta, a depender da intenção de cada empresário, não sei. Acabou por reduzindo os direitos do trabalho, precarizando. Bom, um histórico que a gente pode falar da terceirização de maneira simples é que, no início, pós-revolução industrial, o objetivo principal das empresas era centralizar toda a produção dentro dela. Era uma grande empresa que centralizava tudo. Todas as etapas da produção ela abrangia e ficava com ela. Num determinado momento, principalmente a partir dos movimentos da globalização, esse modelo de empresa, que era chamado de Fordista, que tem até o exemplo de um filme do Charles Chaplin, onde cada um fazia determinada coisa, esse modelo se tornou inviável na competição globalizada. E a empresa passou a desconcentrar. Pegou etapas da produção, começou a produzir, comprar de outras empresas, ou produzir por meio de outras empresas, dentro do próprio país, ou mesmo fora do próprio país. No Brasil, esse fenômeno começou a chegar, mais ou menos, em 1967, por aí, com o decreto-lei 200, que acho que é um dos primeiros diplomas sobre terceirização, que acabou servindo, sendo um diploma importante para o que veio depois. Por esse decreto-lei, começaram a desconcentrar atividades do Estado, começaram a criar as pessoas jurídicas do Estado, para desenvolver determinados serviços públicos, e também permitiu-se que algumas etapas do serviço público fossem executadas por terceiros, que não fossem servidores públicos, principalmente áreas acessórias, áreas de serviço, de limpeza, querendo que o Estado concentrasse, concentrasse o esforço e diminuísse o tamanho da máquina. Só que esse movimento começou a acelerar, mais ou menos, nos anos 90, no Brasil, que foi a era Collor de Mello, pós-constituição de 88, quando, então, a economia brasileira começou a se liberalizar, a liberar mais as exportações, começaram os movimentos das privatizações. e era um momento que eles chamaram de reestruturação produtiva, e um momento também em que a economia brasileira estava em um arrocho enorme. Então, diz que o Brasil, a terceirização começou a desenvolver num momento complicado economicamente, momento de arrocho, momento de, o que eles chamam de reestruturação produtiva. nesse momento, é obviamente que as empresas querendo competir internacionalmente, porque foram abertas a isso, elas queriam o quê? Elas queriam um custo baixo. Então, a terceirização foi por esse lado, tentar reduzir custo o máximo possível. Nesse momento em que ela começou a ficar desenfreada, veio a edição da súmula 256, do TST, e proibiu. Não vai ter terceirização, só aquilo que a lei já garante, que são as atividades ligadas ao trabalho temporário e manutenção e limpeza. Mas aí a pressão foi grande. A pressão foi grande sobre o TST, e ele acabou liberando a terceirização também em atividades meio. Aí os empresários conseguiram uma segurança maior, e foi quando o número de trabalhadores terceirizados aumentou o vertinigino... Nossa, aumentou muito. Aumentou muito. Fica mais fácil falar assim. Essa hora a boca seca fica mais difícil falar. Bom, a partir daí, a partir desse primeiro histórico até atividade meio, dá para já... traçar um pequeno cenário do que veio até então. A súmula 256 vigorou mais ou menos até 2000, por aí, quando era proibido a terceirização na atividade meio. Vocês precisam... se eu preciso falar mais sobre atividade meio, que é muito difícil saber o que é atividade meio, o que é atividade fim. A doutrina costuma dizer que a atividade meio são aquelas atividades acessórias da empresa que não importam ao produto final. Mas é difícil saber, na realidade, o que é atividade final. Para uma indústria automobilística, construção do carro é atividade fim, me parece. Agora, construir o freio, a roda, para mim é tudo atividade fim, mas esses setores também têm sido terceirizados. Então, a partir da 331 e todo o aumento da terceirização, é possível, hoje, em 2015, ter uma ideia do que aconteceu, quais foram os efeitos da terceirização no Brasil. Principalmente depois, a gente fala um pouco também no mundo. Segundo o relatório do Diese, de 2007, a terceirização, ela reduziu em torno de 24% os salários. Ela aumentou o número de acidentes no trabalho. O trabalhador que trabalha na terceirização, o terceirizado, ele trabalha em torno de 3 horas a mais na semana. A terceirização também, na maior parte do trabalho escravo até hoje, temos a terceirização por trás. Dizem que quase 60% do trabalho escravo hoje envolve empresas terceirizadas. E não reduziu o desemprego, que é algo que também foi tão prolatado. Mas por que que a terceirização ela altera, ela reduz os salários? Olha, obviamente, se uma empresa pega um setor que é importante para a sua atividade e passa na mão de outro, ela quer no mínimo pagar menos, porque senão, já que não vai ser uma mão de obra que ela vai treinar, não vai ser uma mão de obra que ela vai se responsabilizar pela formação, ela vai querer pagar menos. E para ela pagar menos, ela vai ter que pagar o intermediário, a outra empresa também que vai fornecer essa mão de obra, que vai fornecer esse serviço. Então, isso reduz. Sem falar que a maior parte dos direitos do trabalho, como a gente sabe, eles aumentam o seu valor em função do tempo, o tempo de trabalho e todos os benefícios que se conquistam ao longo do tempo. E na terceirização, como os contratos são mais curtos, os direitos acabam ficando menores, os valores salariais acabam sendo menores mesmo. Então, pelas pesquisas do Instituto de ESE, essa redução média é em torno de 24%. E essa pesquisa abrangeu vários setores da terceirização, seja nos químicos, nos bancários, no setor petroleiro. E o engraçado é que, principalmente no setor petroleiro, houve muita, muita, muita terceirização em atividade fim também. Até no setor de perfuração de poços, teve muita terceirização. e no auge da Petrobras, que se diz, quando ela começou a ser premiada pela toda a evolução tecnológica, pelos ganhos, pelo trabalho em perfuração de postos de grande profundidade, nesse mesmo momento em que a Petrobras estava terceirizando várias atividades, as pesquisas revelaram que houve um aumento enorme de acidentes do trabalho, de poluição ambiental, tudo isso relacionado principalmente com o trabalho dos terceirizados. Por falta de especialização nesse tipo de trabalho, que é justamente um dos outros focos da terceirização, que seria um trabalho especializado. Tanto que, segundo esse relatório ainda do Diese, a Petrobras começou já no início dos anos 2000, 2002, fazer um movimento contrário, tentando agora primarizar, retornar a um outro estágio ainda de uma maneira muito lenta. Esse aí é mais ou menos o relato da prescrição que veio até agora. Desculpa. da terceirização até agora, da terceirização da atividade MEI, que, segundo a minha análise, não foi muito boa para os direitos dos trabalhadores. No judiciário, a gente nota pelos números das ações que chegam. O Ministério Público também tem colocado que vários direitos já foram precarizados, as empresas terceirizadas são alvo de várias ações civis públicas do Ministério Público. E agora vem até nós esse novo projeto de lei que fala de uma terceirização mais ampla de atividade fim, argumentando que seria uma necessidade de aumentar a competição das empresas, aumentar a necessidade de aumentar os empregos, mas que, na prática, provavelmente, a preocupação primordial vai ser reduzir custos para conseguir se capitalizar dessa forma. Porque esse foi o padrão de grande parte das terceirizações da atividade fim. Aliás, nessa pesquisa do Diese, que eu gosto muito de citar, porque achei muito interessante o trabalho, eles fizeram questionários para diversos empresários, questionando por que, o que eles acham da terceirização, por que eles optaram pela terceirização, e na época ainda teve grande parte da atividade e meio. E eles responderam que, em parte, era para melhorar a competição, em parte, seria para reduzir custos, mas também a terceirização ajudou-os a reduzir o número de ações trabalhistas, e ajudou a diminuir o número de greves. Isso porque, isso é um dado interessante, ajudou a reduzir o número de greves. Um outro lado da terceirização, que coincidiu também com o fim do fordismo, foi reduzir o papel do sindicato. Isso porque quase todos os direitos trabalhistas, eles foram criados numa dimensão de territorial, o espaço da fábrica, do movimento fordista, concentrava toda a produção lá, estavam todos os trabalhadores ali, um do lado do outro, todos em condições de vida semelhante, lembro que a CLT até fala, vivendo em condições semelhantes. Aí vem a... E todos com o tempo, vivendo longo, longo tempo, longa jornada, com vários anos de trabalho. Aí vem a terceirização e reduz esses contratos do trabalho terceirizado. Quase todos foram contratos com um ano, dois anos de duração e pega a mão de obra e desloca territorialmente. Ele não está mais vinculado àquela determinada empresa. isso acaba às vezes forçando até um desmembramento sindical que reduz a sua força. Então, vejam que entre 14 respostas sobre a terceirização no Brasil, quatro ou cinco estavam relacionados a direitos trabalhistas. Entre eles, como eu disse, redução do custo, que esse sim, o principal, o redução das ações trabalhistas, e a gente, juiz, acha que, nossa, o grande, como o número de ação trabalhista, o número de ações que existem nos foros trabalhistas envolvendo terceirização, que são grandes, mas deve ser um número para eles que não deve repercutir, tanto que eles até querem incentivar esse tipo de administração. e a redução do número de greves, a redução do papel sindical. Aí vem a tal da terceirização na atividade FIM, que eu, numa outra, falando na Câmara Municipal, até falei que era a PL do Lobão, do Lobão vestido em roupa de carneirinho. Vai lá e fala, olha, essa lei aqui, ela vai aumentar empregos, essa lei aqui vai melhorar a vida de todo mundo, o empresário brasileiro precisa competir bem no mercado. Essa lei vai melhorar o país inteiro, que vai poder competir em igual condição com os demais países. Tudo balela. Se há algo que pode, que essa lei provavelmente irá acarretar, e daqui a pouco eu até tento melhorar, explicar o porquê, vai melhorar o nível de capital das empresas, sem dúvida, elas vão conseguir reduzir custo e pegar esse dinheiro e tentar melhorar na competição internacional. Isso, sem dúvida. Agora que ela vai melhorar o nível de empregos, na época da atividade e-mail, ela não melhorou. O que se viu foi um aumento de empregos com salário reduzido. Agora, e olha que, segundo dados do Ministério da Economia e do Diese, a mão de obra terceirizada representava em torno de 30% do trabalho formal. E diz que hoje, uma vez aprovado esse IPL do Lobão, do 4330, que pode chegar a 60% do mercado formal. o que daria para destacar dessa lei é que tem se dito muito que ela traz uma regulamentação em algo que antes não tinha. Mas, parece que a matéria estava bem regulada pelo TST, com base no ordenamento jurídico. Ainda não era o melhor dos mundos, mas estava regulado. Tinha a responsabilidade do tomador, ainda que subsidiária, ainda que chegasse em juízo e falasse não, isso aí não é meu, o filho não é meu, não quero saber, não quero participar. Tinha proteção, pelo menos, contra a atividade de fim. E aí, outro argumento deles seria que agora vai evitar a discriminação, que agora o empregado pode frequentar os refeitórios da empresa. Antes ele não podia, quer dizer, que antes ele não podia frequentar um refeitório. A discriminação é e sempre foi, não precisa da lei para dizer que isso é um absurdo, que o empregado terceirizado não pode ser atendido no ambulatório médico da empresa principal, que não pode frequentar refeitório, isso é um absurdo. E os principais pontos dessa lei é que ela diz que o tomador tem que ser uma sociedade empresária, tomador de serviço, não, desculpa, o prestador de serviço, que vai ser, a empresa que vai ser contratada, ela tem que ser uma sociedade empresária. Está aí, está esse ponto, não vejo nada de relevante, se elas for ou não for uma sociedade empresária. mas o tomador, ele não precisa ser sociedade empresária, ele pode ser qualquer um, quem vai contratar, quem vai terceirizar, pode ser qualquer um, até uma pessoa física, até um profissional liberal. Aí coloca aqui o valor do capital proporcional ao número de trabalhadores. Também não vejo muito, talvez para dar uma garantia, mas isso frigir dos ovos. A responsabilidade solidária apenas, pelo menos esse foi o projeto que saiu da Câmara e entrou no Senado. Responsabilidade subsidiária é o básico, solidária apenas numa hipótese, quando a empresa que for terceirizada, a empresa terceirizada, prestadora de serviço, ela também subcontratar. Aí ela seria solidária com relação aos direitos dos trabalhadores da subcontratada, mas a tomadora teria responsabilidade meramente subsidiária. prevê, ela piora em um ponto com relação à administração pública, pelo menos foi esse projeto que eu vi na última redação, é que ela estabelece que o Estado, a responsabilidade dele fica de acordo com o artigo 71 da Lei das Licitações, que estabelece que não se responsabiliza, que o Estado automador não se responsabiliza pelos empregados das prestadoras de serviço, ou seja, piora um pouco ainda o que a súmula tratou. Está certo? Essa lei também fala de especificação, diz que tem que especificar serviço e também no contrato tem que estabelecer um prazo, mas não fala quanto. E especificar serviço também é muito vago para que isso melhore ou impeça fraus ou impeça abusos. e justifica, como eu disse, na competitividade e na melhoria da vida dos trabalhadores. Mas será que melhora a vida dos trabalhadores? Na Europa, a terceirização tem sido um problema também. Lá existe terceirização, atividade de fim, mas lá os sindicatos são fortes, o direito do trabalho é bem evoluído, a população tem uma educação de alto nível. Por mais que existe uma Europa unida, de diversos países falam diversas línguas e isso dificulta para o empregador querer, ele teria que preparar, investir na qualificação dos trabalhadores que falam outra língua que a dele. Então, isso acabou se transformando em um obstáculo para a terceirização ampla e restrita na Europa. Já nos Estados Unidos, que todos gostam de citar como exemplo, nos Estados Unidos existe a terceirização na atividade fim, é um país liberal, exemplo máximo do capitalismo liberal. Nos Estados Unidos, de 1995, de 1973 a 1995, o PIB americano cresceu 36%, mais os salários dos empregados dos empregados não executivos, quer dizer, semi-qualificados ou não qualificados, reduziu 14% o salário deles. 36% ou 14%? Diz que o salário dos não executivos, hoje, eles estão mais ou menos da época de 1950, o salário dos americanos. que os Estados Unidos implementam também um outro tipo de terceirização, eles já estão buscando trabalhadores em outros países. Dos 200 mil vistos que foram analisados por volta de 2006, 2007 nos Estados Unidos, metade eram de trabalhadores indianos para trabalhar nos Estados Unidos no mercado tecnológico, para ganharem um quinto do salário do trabalhador americano. Hoje tem sido um problema. E outros problemas que os economistas colocam nos Estados Unidos, como a grande massa está recebendo menos, reduz a arrecadação, gera um problema social enorme, porque eles não têm uma malha protetiva como a do Brasil, seguro desemprego nos Estados Unidos é só para quem trabalha ligado à indústria de produção, não para quem é prestador de serviços. Então, para aceitar emprego, o trabalhador americano tem que aceitar reduzir muito os seus ganhos. E o mesmo acontece na Inglaterra também, na Europa, que é o país mais liberal. Dentro desse panorama, os vários intelectuais têm se manifestado a respeito disso. Será que esse modelo que estão desenhando para o Brasil vale a pena? um sociólogo da USP, chamado Rui Braga, ele disse que essa lei é o pior golpe desde 1964, sabendo que 1964, 1967, acabou a estabilidade decenal, começou o fundo de garantia e aumentou a rotatividade da mão de obra. Vladimir Safatle, que é um filósofo, também professor da USP, ele diz que isso é o fuzilamento dos direitos do trabalho. Por quê? Ele fala que é o conto da carochinha, é o conto da cinderela, sendo que nenhum país da cinderela, nos Estados Unidos, onde foram os autores do conto, que nenhum país andou bem com a terceirização. Por quê? Do que adianta se ter um grande conjunto de leis protetoras se, na prática, você não vai poder realizá-las? Se vai se reduzir salários? Se vai dificultar o emprego? Como vai ser feita essa proteção? Se vai ter sindicato, se vai enfraquecer esse sindicato? Os doutrinadores dizem o seguinte, que é engraçado como vem essa evolução no capitalismo. a pessoa é coisificada. Por que é coisificada? Veja bem, o trabalhador nessa terceirização, ele vira custeio. Se é necessário, você contrata e coloca ali. Se não é necessário, você tira ali e tudo bem. Ele vira um custo. Quem fornecer trabalhador mais barato, ganha. Então, o trabalhador ele acabou sendo, virou uma mercadoria, um retorno ao estado de mercadoria. E é engraçado como ao mesmo tempo em que a pessoa vira uma coisa, vira algo dentro do mercado, a empresa virou pessoa. A empresa via pessoa, personalidade jurídica da empresa. Necessidade, como é que é um princípio do direito falimentar? Necessidade de sobrevivência da empresa. A empresa tem vida, o trabalhador não. A empresa tem vida. E o que é engraçado é que os teóricos dizem que é necessidade de desenvolver na pessoa o sentido de empreendedor. Cada um seu empresário de si. Está vendo? Não sei se dá para vocês perceberem a evolução. Você não é mais humano, você era a coisa e agora você vira empresa. E a empresa, que era uma coisa, algo abstrato, vira pessoa e tem que sobreviver. Essa é a lógica. Então, esse que é um modelo que eles estão querendo traçar para vocês e que vai influenciar todos nós. É um modelo que facilita o emprego, o desemprego. É um modelo que facilita reduzir custo por meio de redução de salários. É um modelo que usa o crescimento pisando sobre os outros. Eu consigo crescer economicamente simplesmente com base na redução do valor do trabalho, transformando o trabalho novamente em mercadoria. Por isso que todos dizem que isso é o retorno do capitalismo de início, o capitalismo de Adam Smith. A preocupação maior é que o trabalhador não morra de fome, desde que ele consiga manter força para trabalhar. Era trabalhador daqueles livros do livro Germinal e de toda essa época que retrata a revolução industrial. É esse início. Esse é um modelo. Eu prefiro um outro modelo. Um modelo até que foi colocado pelo grande jurista Fábio Konder Comparato, que ele diz que o direito do trabalho surgiu como forma de limitar a fome e a sanha do capitalismo. Ele diz que o capitalismo não é simples um simples modelo econômico. O capitalismo é uma civilização, uma forma de civilização que baseia basicamente no lucro e que quer subir dessa forma, que tem uma competição acirrada entre todas as empresas e a forma delas vencerem a competição pode ser de qualquer forma, principalmente com quem for mais fraco. quem tiver menor poder de barganha. E o direito do trabalho veio limitar isso, impedir, deixar cara essa barganha. Só que o próprio Fábio Comparato pontua o seguinte, que a rigidez do direito do trabalho nos diversos países, ela depende da história da população, da história do país, ela depende dos costumes. Então, quando ele coloca aqui no Brasil, a mentalidade que foi forjada no Brasil, ela decorreu de quatro séculos de escravidão. E isso tem alguma influência, por mais que a gente ache que não, tem alguma influência na formação da mentalidade, principalmente das elites dirigentes e até na nossa. Não é por menos que até hoje se ache trabalho escravo no Brasil, que grande parte desse trabalho escravo esteja envolvido na mineração, lembra? Desde o início do século, no agronegócio, desde o início do tempo. Não é à toa que o trabalho doméstico foi regulamentado agora, a gente sabe que o trabalho escravo, desde a época dos romanos, desde a época dos portugueses, se desenvolvia principalmente dentro de casa. Não é à toa que o trabalho do menor tem aumentado até 2010, em 2010, ele aumentou em 2010, o Marcelo vai poder falar melhor do que eu essa questão do menor. Então, o modelo que o Comparato propõe, que é um modelo de trabalho que também eu acho que todo mundo que estuda direito do trabalho, que acredita na justiça social, pretende, que é um modelo de trabalho decente, que os direitos do trabalho, que eles continuem nessa linha evolutiva, depois de muito custo conseguiu se colocar na doutrina a ideia que o direito do trabalho também é um direito humano. A própria Constituição pegou essa ideia quando ela diz que o direito do trabalho, que os direitos da Constituição previstos no artigo 7 são mínimos e que temos que andar para frente, além de outros que visam a sua melhoria social, ou seja, o princípio do não retrocesso, é para ir para frente, não é para ir para trás. O direito do trabalho serve para melhorar as condições de vida, tentar fazer que o trabalhador evolua, que o trabalhador participe da renda, que até tenha participação na gestão dos negócios da empresa, está na Constituição, aqui no Brasil não foi regulamentado. Um modelo que, sei lá, daqui a alguns anos, 20, 30 anos, até cabe com os direitos do trabalho. Já é um plano utópico, mas se fosse para acabar dessa maneira, eu gostaria acabar de uma maneira em que os direitos são tão protegidos, são tão reconhecidos como dignos, são tão respeitados pelos empresários, são tão bem fiscalizados, coordenados com outras ações do governo, ações sociais, ações de educação, uma educação de alta qualidade, que realmente nessa hipótese, essa utopia, o empregado poderia ser um empresário de si mesmo, poderia regulamentar, ele seria respeitado, ele poderia evoluir. O comparado até que coloca que, nesse determinado momento que ele sonha, todos nós seríamos donos do capital, o capital não seria concentrado na mão de poucos, então é uma utopia, mas eu prefiro enxergar no modelo para ser construído para o nosso país um modelo assim, um modelo de trabalho decente, um modelo de dignidade, de direito do trabalho como direito humano. Da forma como está, eu até, estou citando muita gente aqui, mas eu também concordei, também pensava assim, mas fiquei com medo de falar na época, o próprio MPT, Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministro Janot, eles consideram que esse relatório, que esse projeto é inconstitucional, eu acho também inconstitucional, porque ele mexe com duas coisas aqui, básicas, principalmente o que já mexia a terceirização na atividade meio e agora na atividade fim, que é a noção de que os direitos trabalhistas, os direitos humanos, principalmente os direitos humanos do trabalho, para serem efetivos, eles precisam do tempo e do território. Fundo de garantia sem território, sem tempo, não é fundo de garantia, vai ser uma miséria, não vai poder usar esse direito para conseguir adquirir a casa própria, vai ficar dois anos, um ano, não vai parar em lugar nenhum, isso quando for pagar, se é que os empregadores vão pagar, o que a gente mais sabe é que os empregadores dessas empresas, eles acabam recolhendo de garantia. Estabilidade, sem tempo, sem prazo indeterminado, adquirir estabilidade, precisa de um ambiente seguro, normalmente, sabe-se que os investimentos em um ambiente do trabalho, de preparação de mão de obra, de equipamentos de proteção nas empresas terceirizadas são menores. Tanto que o número de acidentes fala mais do que qualquer coisa das estatísticas, os aumentos de acidente de trabalho nessa área, inclusive na Petrobras, que costuma fiscalizar bem. Então, minha gente, para mim, esse projeto, ele é altamente inconstitucional, ele viola o trabalho como valor social, como forma de reduzir desigualdade, como forma de promover a justiça social, e digo mais, e digo mais, além de inconstitucional, ele é ilegal, ele é imoral, e ele engorda também. Só que ele não vai engordar o bolso de vocês, não, ele vai engordar o bolso de poucos em cima de vocês. Está certo? É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer muito ao doutor Rodrigo, também anunciar aqui a presença dos vereadores Itamar Alves, do vereador Edinho Guedes e da vereadora Amélia Naome de São José dos Campos, e automaticamente passo a palavra para o doutor Marcelo, para que ele possa fazer a sua explanação, para que em seguida a gente abra para perguntas ao plenário. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa, Casa do Povo, onde as matérias de interesse social e coletivo devem sempre ser objeto de discussão. Eu gostaria de agradecer o convite da vereadora Rosa, é uma honra muito grande estar aqui, em seu nome. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes, agradecer a presença dos colegas juízes que aqui estão, dos advogados que vejo, dos estudantes, dos servidores dessa casa. O tema, até pelo quórum aqui, já demonstra a sua importância. É o assunto do momento. Nós temos discutido, visitado muitas casas, casas de lei como essa, tem sido um trabalho incessante dos magistrados. Porque eu falo também não somente em meu nome, eu sou diretor da Associação dos Juízes Trabalhistas e é um posicionamento dos Juízes do Trabalho a não acolhida desse projeto de lei. Vocês podem me perguntar, mas por quê? Porque o Juiz do Trabalho é contra o empresário e a favor de trabalhador? é porque quando ajuizam uma ação na Justiça do Trabalho o empresário perde e o trabalhador ganha? É porque os senhores se posicionam sempre contra o empresário e a favor do trabalhador? Essas são algumas falas que a gente ouve. Sou juiz há 22 anos, advoguei outros cinco ou seis, estagiei sempre no Fórum Trabalhista e a gente ouve isso há muito tempo. São inverdades, não são verdades. Nesses 22 anos como magistrado do trabalho eu vejo como a Justiça do Trabalho construiu a sua imparcialidade. Quando ajuizam uma ação trabalhista muitas das vezes é comum acumulação objetivo que é isso se pedir várias coisas férias décimo terceiro aviso breve esses direitos todos aí e a gente defere um e indefere nove o empresário fala viu fui condenado ele esqueceu que em oito ele ganhou ele perdeu em um não é? Mas a Justiça é tendenciosa quando falam que o magistrado do trabalho ele é distante da sociedade que ele é distante dos grandes debates nós estamos aqui para comprovar o contrário que nos grandes temas nós nos manifestamos e queremos ser ouvidos queremos ser ouvidos porque somos melhores piores não queremos ser ouvidos porque somos cidadãos e com experiência no tema acho que a grande importância aqui de termos juízes do trabalho debatendo isso é porque nós fazemos isso todo dia a toda hora há muito tempo e no meu dia a dia na minha vivência e sei que dos colegas aqui também nós fazemos em média para vocês terem ideia umas 12 15 audiências por dia dessas 12 15 audiências por dia pelo menos 30% envolve hoje terceirização terceirização de atividade meio que é a única que o tribunal superior do trabalho através da súmula 331 entende como válida então é possível hoje terceirizar serviço de segurança é possível hoje terceirizar o serviço de limpeza porque não abrangem atividade fim o objeto principal daquela empresa e com essa característica hoje nós já temos por volta de 30% das ações apesar do colega Rodrigo não ter deixado muita coisa para eu falar daqui a pouco eu estou contando piada para me preocupar o tempo mas essa eu vi que você não falou por isso que eu encaixei aqui então com a atividade fim que essa lei possibilita eu não tenho dúvida que isso vai ser assustadoramente judicializado isso quer dizer desses 30 isso vira 60 70 rapidinho rapidamente e quais são as ações que nós temos hoje da atividade meio acredito que aqui em Jacarei também seja da mesma forma não é Sando isso é nacional isso a realidade é a mesma normalmente a terceirização é uma intermediação a regra é eu contrato alguém diretamente ele é meu empregado porque eu o contratei diretamente na terceirização você não contrata diretamente o empregado você contrata uma empresa essa empresa possui em seu quadro de trabalhadores empregados que passam a prestar serviço nessa tomadora de mão de obra nessa cliente da empresa terceirizada nessa realidade hoje nós temos constantemente acredito que em 80% dos casos os advogados que estão aqui sabem disso porque militam e tem muita experiência no direito do trabalho no ajuizamento de ações 90% 80% é porque a empresa contratada para prestar serviços terceirizados perdeu o contrato foi embora desapareceu escafedeus não acha mais e aí o pobre coitado do trabalhador ele deixa de receber direitos básicos dele deixa de receber as verbas recisórias parcelas de natureza alimentar ele passa uma hora para a outra a não ter mais como colocar comida no prato dos filhos isso acontece diariamente em tudo quanto é lugar em tudo quanto é canto perdeu o contrato vai embora e aí hoje como forma de proteção nós temos essa súmula 331 do tribunal superior do trabalho que veio efetivamente ocupar uma lacuna legal porque não havia lei regulamentando a matéria e aí o poder judiciário fez essa construção interpretando outros dispositivos legais da responsabilidade subsidiária isso quer dizer a gente tenta executar o devedor principal que no caso é a empresa terceirizada terceirizante e ela indo embora não sendo possível buscar patrimônio dela nós passamos a responsabilizar num segundo momento daí a palavra subsidiária de forma secundária aquele que se beneficiou diretamente do trabalho que é aquele que deveria ter contratado diretamente mas preferiu terceirizar essa mão de obra na minha fala acho que os senhores já entendem uma coisa eu já era contra a terceirização da atividade de meio eu já era contra eu já achava absurdo isso nós vivemos numa sociedade hoje e todos os senhores sabem porque a gente faz isso onde buscam a fidelização do consumo compre comigo que você adquire milhas você ganha tal coisa tal coisa e na relação de trabalho a gente está indo na contramão você não quer fidelizar o empregado eu quero ele longe eu quero ele distante ele não serve para estar junto comigo eu quero a energia dele essa energia que eu posso explorar é uma visão triste é uma visão triste eu não estou aqui para falar mal dessa lei eu não estou aqui para isso eu estou aqui para debater com os senhores nessa casa de leis que tipo de sociedade que a gente quer o Rodrigo apesar de são paulino é que eu sou flamenguista a fase não está das melhores mas historicamente a gente tem como contar coisas boas nós estamos muito bem no basquete no basquete nós estamos muito bem mas o Rodrigo falou de vários números ali e mostram para a gente isso hoje a mão de obra terceirizada vamos raciocinar aqui juntos ela é pelo menos um terço mais barata do que a de vínculo direto ela é pelo menos um terço hoje hoje porque como muito bem o Rodrigo disse nós a partir dessa lei e para mim é claro isso mão de obra trabalho humano vira mercadoria e mercadoria entra na lei da oferta e da procura isso acho que vai cair acho que isso cai vai ser menos mas vamos dizer que fique um terço que é o que nós temos hoje no mercado com um terço eu prefiro contratar alguém que é mais barato aumenta o meu lucro o empresário e muitos empresários no Brasil eles sobrevivem é verdade agora não é por culpa do trabalhador não é por culpa do trabalhador a carga tributária é muito grande o trabalhador não pode ser responsabilizado por isso o salário o ganho sagrado dele da força de trabalho dele conquistado historicamente como o Rodrigo mais uma vez disse não pode ser responsável por essa situação dos empresários nós temos que viver numa sociedade onde esse trabalhador ele é um companheiro onde ele não é visto como inimigo porque ele doa sua energia diariamente para que aquela empresa ela cresça para que ela se torne uma empresa exitosa vamos discutir a carga tributária acho justo vamos reduzir a carga tributária imposta sobre a mão de obra acho justo agora vamos utilizar como artifício uma lei de péssima qualidade que serve e servirá claramente como um instrumento de fraude e precarização não dá não dá nós estamos discutindo aqui o futuro nosso e dos nossos filhos tem muitos jovens aqui estou vendo estudantes os senhores vão viver esse momento esse projeto de lei sendo votado os senhores vão sofrer essa precarização da mão de obra estava falando aqui com a vereadora Rose agora terceiriza-se tudo advogado pode terceirizar advogado médico em hospital piloto de avião tudo e qual a diferença é que hoje a gente sabe por exemplo que um piloto de avião como diz o professor Guilherme Feliciano ele passa por um curso de formação rígido rigoroso um curso custoso para o empregador a mão de obra terceirizada é uma mão de obra mais barata por quê porque ela não tem esse mesmo tipo de custo na formação dela ela não tem o mesmo custo voltado para a formação em aspectos de segurança do trabalho então ela é uma mão de obra mais barata menos custosa a sociedade vai sofrer nesse aspecto os serviços serão de pior qualidade espero estar enganado gente espero muito estar enganado mas a minha vivência em 22 anos de relação de trabalho como magistrado acredito que não nós vamos ter uma situação extremamente delicada saindo do aspecto jurídico no mundo macroeconômico hoje a arrecadação maior do estado é sobre folha de pagamento e consumo se a gente coletivamente tiver uma perda e terá na arrecadação de imposto sobre folha de pagamento sobre o consumo também vai cair vai se comprar menos e muitos daqueles que eu tenho certeza disso muitos daqueles que hoje defendem a terceirização por desinformação em breve espaço de tempo vão estar pedindo para voltar como era em breve espaço de tempo então nós temos que repensar nós temos que buscar fórmulas outras de diminuir esse custo que recai sobre o empresário brasileiro mas não é tirando o trabalhador a coisa é matemática nós estamos tratando aqui de intermediador o intermediador o intermediador tem que ganhar ele tem que ganhar não é? e da onde que está saindo esse ganho dele? do trabalhador é por isso que a mão de obra dele é mais barata a gente tem que retomar a lógica de uma pessoa vamos nos colocar nos posicionar eu sempre digo para fazer justiça é importante que eu me coloque no lugar do outro vamos buscar um raciocínio rápido o que você quer como trabalhador? eu quero sair de casa com a segurança de que chegarei ao meu trabalho prestarei o meu serviço voltarei para minha casa com a mesma segurança e com dinheiro para o sustento dos meus filhos é só isso que o trabalhador quer ele não quer nada mais do que isso e quer saber que ele com a sua atividade ele contribui para o benefício para o lucro daquele empregador que é dele ele quer saber que amanhã ele terá esse trabalho por quê? porque ele se dedica para esse empregador só que a lógica está sendo construída é outra o trabalhador não pertence mais a nada ele está fora desse universo vamos nos colocar no lugar dessa pessoa agora vamos imaginar isso coletivamente que é o que vai acontecer isso não vai acontecer isoladamente isso vai acontecer coletivamente isso vai trazer profunda instabilidade social é o tecido social esgarçado abrindo rombos isso traz conflitos sociais isso traz distanciamento maior entre capital e trabalho isso não acaba bem isso não acaba bem vamos repensar acharam que essa lei era uma leizinha boba? não é não o efeito social dela é danoso é preocupante por isso que eu chego em casa eu tomo bronca da minha mulher que ela fala mas você não para mais em casa você só fala de terceirização estou com medo até de ser terceirizado em casa entendeu? estou preocupado porque ela me dá uma dor mas eu falo para ela esse momento é tão sério esse momento é tão preocupante que eu não posso me calar eu não posso ficar dentro do meu gabinete vendo as coisas acontecerem socialmente e as pessoas não perceberem não é nada contra empresário não é nada tendencioso a favor de trabalhador é uma realidade clara de quem vive na justiça e vive para a justiça há tantos anos e enxerga claramente o que vai acontecer na nossa sociedade em pouco espaço de tempo aí vocês vão me falar mas e o judiciário o judiciário vai fazer a sua parte só que vai levar tempo até a gente pacificar esse entendimento dessa lei aqui 10, 20 anos não é porque juiz é um cidadão como outro qualquer cada um pensa de uma forma diferente o Rodrigo acredita que o São Paulo é melhor eu tenho certeza que o Mengão é imbatível não é eu sei que eu sou minoritário eu estou em São Paulo é difícil aqui mas eu defendo o meu peixe querem ver como que vai se tornar a realidade já que eu estou falando de futebol aqui estou criando um certo tumulto alvoroço querem ver como que vai vou trazer um exemplo do futebol para os senhores entenderem com a terceirização de atividade fim nós vamos ver dentro de um mesmo ambiente duas qualidades de empregado nós vamos ter aquele que tem um vínculo direto e que ganha mais e vamos ter aquele com o vínculo terceirizado e que ganha menos fazendo a mesma coisa dá certo essa mistura? não dá é só ver o que acontece num time de futebol como você contrata um jogador que ganha muito mais a estrela e os outros que ganham menos essa turma não vai correr por ele mas não vai correr mesmo ele ganha muito mais ele é estrela eu ganho muito menos eu vou correr por ele? nada então essa visão de maior produtividade que estão querendo acreditar que essa lei vai trazer é só conhecer as relações humanas o ser humano é assim não vai mudar por causa da lei ele vai falar eu ganho menos que ele e tenho que produzir mais que ele não vou fazer isso mesmo isso repito é da raça humana outra coisa que dizem aí e até tem aqui um artigo eu não vou ler os artigos e vou explicar uma coisa para os senhores essa lei é de péssima qualidade as leis quando são feitas de péssima qualidade elas são feitas para confundir elas não são feitas para regular nada os textos são confusos quando fala por exemplo de concessão de férias de trabalhador quando o vínculo ele se mantém ou se refaz através de nova contratada era tão simples falar o seguinte o trabalhador que se mantém para nova contratada mantém o tempo o período aquisitivo e concessivo trazendo da outra ele faz uma regra de seis meses de aquisitivo concessivo que até agora não consegui entender direito sabe é muito confuso é muito confuso o texto poderia ser um texto mais limpo mais fácil de interpretar quer ver essa lei aqui ficar boa talvez com um artigo a gente resolvesse isso se ela falasse o seguinte o trabalhador terceirizado terá direito a mesma remuneração do trabalhador com vínculo permanente preenchidos os requisitos da equiparação salarial resolvia muita coisa dessa lei mas não quis falar não quis não esqueceu isso não é esquecimento o legislador não quis falar quer ver essa lei aqui ficar melhor ela devia falar o seguinte que em todas as questões e não só em atividades especiais específicas o sindicato da atividade preponderante representaria o trabalhador terceirizado ela não ela cria uma regra aqui apenas nas atividades especiais específicas sabe o que vai acontecer gente coletivamente os sindicatos que possuem alguma força alguma representatividade vão perder essa força e essa representatividade porque nosso sistema legal é atividade preponderante então atividade preponderante é metalurgia por exemplo o sindicato que representa é o sindicato dos metalúrgicos então nós vamos ter um trabalhador terceirizado que exerce atividade de metalurgia em uma empresa de metalurgia só que ele não vai pertencer a essa categoria ele vai pertencer ao sindicato dos trabalhadores terceirizados porque a empresa que ele foi contratada tem por objeto social preponderante a terceirização o piso de um não vai bater com o outro duvido que da empresa terceirizada seja superior a do outro nós vamos fragilizar nossos sindicatos já tão frágeis já tão frágeis não é então me preocupa nós temos que discutir eu não quero ter a razão eu não quero que os senhores achem que a minha visão é a única é importante o debate é importante ouvir a opinião também contrária mas essa é uma fala de quem tem essa vivência eu me recordo de uns anos atrás alguns anos não lembro o quanto a lei das cooperativas a ideia era ótima só que a lei também tal qual essa era de péssimo péssima qualidade e ela foi usada para fraudar direitos de trabalhadores só para isso a ideia de cooperativa de trabalho é muito boa sabe trabalhadores se reunindo não é que não tem oportunidade muitas vezes no mercado de trabalho e através dessas cooperativas prestarem serviço foi usada para fraude e aí como alguns gostam de falar a lei não pegou mas não pegou porque a justiça do trabalho não caiu nessa armadilha essa aqui é de igual qualidade é uma lei de igual qualidade que busca claramente a precarização tenho certeza que nós juízes do trabalho saberemos dar se ela for aprovada espero que não saberemos dar a melhor interpretação a ela mas repito e repiso o que acabei de falar para os senhores vai levar um tempo até sedimentar até que a maioria quanto a alguns entendimentos jurídicos prevaleça e esse tempo dessa construção jurisprudencial vai trazer muita insegurança social insegurança para os empregados insegurança para os empresários então eu estou pintando um quadro aqui para os senhores que infelizmente eu acredito que vai acontecer nós estamos nós magistrados do trabalho estamos através das nossas associações junto com o Ministério Público do Trabalho que também encampa essa ideia ou seja todos que atuam diariamente todos que atuam diariamente estamos muito preocupados com a aprovação e aplicação dessa lei eu acho que alguma contribuição nós podemos dar dizendo da nossa experiência da nossa vivência a partir de hoje eu quero crer que os senhores vão enxergar esse projeto de lei agora é projeto de lei número 30 no senado ele recebeu nova numeração agora ele foi recebido no senado não é mais o 4330 é o projeto de lei 30 no senado eu espero que os debates levem a que as pessoas pensem dialoguem discutam esse tema que é um tema de muita importância para a nossa sociedade parabenizo a todos mais uma vez a vereadora Rose os vereadores aqui presentes todos que estão aqui assistindo porque a partir de agora os senhores podem ter uma visão não aderindo a minha opinião mas pensando lendo estudando vendo os efeitos tão danosos que certamente a aprovação desse projeto de lei trará para as relações de trabalho muito obrigado agradecer doutor Marcelo pela explanação a Daniela está ali com o microfone nós vamos abrir para 10 perguntas de no máximo 30 minutos 3 minutos de no máximo 3 minutos para a gente cumprir o acordo que nós fizemos de terminar então daqui a pouco então são abertas as inscrições sobre a terceirização nós estamos focando exatamente então não é mais o PL 43 30 mas o PL que está no Senado PL 30 primeiro inscrito Claudinei conhecido como Nen sou do transporte urbano sou da CSP com luta oposição do transporte do sindicato de diretoria parabenizo aos juristas presentes pelas colocações dos textos realmente é um genocídio aos trabalhadores se for realmente aprovado essa lei pergunta a todos não é só para os juristas não dentro da minha área do transporte nós temos trabalhadores fins cobrador motorista mecânicos eletricistas trabalhadores terceirizados já como foi observado pelo jurista portaria limpeza e os que lavam os veículos coloco vocês todos em cheque agora motorista terceirizado e ainda mais o cobrador não vai mais existir ele vai cobrar e vai trabalhar cobrando dirigindo vocês andaria com um terceirizado tudo que foi colocado pelos juristas é viável boa noite muito obrigado boa noite meu nome é Joaquim eu sou da direção da CSP com luta estadual São Paulo e também sou filiado do pessoal aqui em Jacareí primeiro eu queria aqui parabenizar doutor Marcelo parabenizar doutor Rodrigo nós que já assistimos algumas palestras deles também com relação a terceirização por essas posições que tem colocado e nós ficamos muito felizes e os trabalhadores com certeza aqui nessa sala a gente sabe que aqui a maioria aqui são trabalhadores de fábrica trabalhadores do comércio certo que conhecem na realidade da terceirização todos os dias nós sabemos que aqui deve ter trabalhador da Ambev trabalhador da Jones trabalhador da Fodemac de várias empresas só vou pegar uma questão aqui de um direito por exemplo que muitas empresas subsidia parte das universidades desses trabalhadores certo eu pergunto tem algum trabalhador de terceira aqui que alguma terceira subsidia tem não tem porque o trabalhador de terceira não tem o mesmo direito dos trabalhadores das fábricas isso é uma questão a segunda questão eu trabalhei na Ambev 24 anos eu fui demitido da Ambev eu sou vítima da terceirização aqui em Jacareí eu fui demitido da Ambev porque um trabalhador morreu caiu de uma altura de 12 metros de altura o gerente da fábrica queria que eu enquanto vice-presidente da CIPA dissesse que a culpa era do trabalhador que morreu porque ele era terceirizado até hoje sequer eu posso ser testemunha no Ministério da Justiça do Trabalho aqui em Jacareí porque eu além de ter perdido meu emprego eu ainda fui colocado numa condição secundarizada é assim que tratam os terceiros terceiros nem direito de acidentar dentro de uma fábrica tem e é a maioria de cada 10 8 são terceirizados que acidenta de cada 5 que morrem 4 são terceirizados então eu queria finalizar dizendo da importância dessa discussão que estamos fazendo e derrubar aqui um mito tem pessoas dizendo que a terceirização vai servir para regulamentar a situação dos 15 milhões que tem hoje não é verdade isso na realidade a terceirização vai colocar mais 57 milhões na mesma condição dos 15 que está hoje muito boa noite a todos meu nome é Juliano Barbarossi eu estou aqui como aluno do terceiro ano da faculdade em Anguera e também sou administrador de uma página CQC Política em Debate do Facebook com mais de 8 mil membros onde a gente discute temas relevantes da nossa sociedade eu acho interessante o seguinte quando se diz defender os direitos do trabalhador eu sou totalmente contra o projeto certo eu acho que direito do trabalhador não deve de forma alguma ser tocada né é uma coisa que já foi garantida por anos já agora eu sou contra a especulação que rola por trás de tudo isso né por exemplo chegar aqui dizer que é contra a terceirização a terceirização mas na nossa cidade né o partido que hoje gera essa cidade terceiriza vários órgãos da prefeitura o que dizer do plano do do mais médicos não é uma terceirização de atividade fim enfim eu acho que cabe o debate aí é interessante né analisar todo esse sentido mas o seguinte se é pra defender os direitos dos trabalhadores é válido só minha opinião eu só não aceito a especulação que está se criando em torno disso obrigado boa noite a todos parabéns vereadora pelo evento é que bom ver essa casa cheia de pessoas preocupadas com temas tão importantes né é mantendo aqui agora a lei 30 né a minha pergunta é o seguinte em caso de acidente com perca de capacidade funcional envolvendo trabalhadores de terceiros qual será a empresa que responderá diretamente pela garantia do emprego e se possíveis reparo de danos tá joia obrigado vereador Edinho Guedes boa noite gostaria de cumprimentar todos os membros na mesa a pessoa da doutora Sandra fiel lutador e combatente dos direitos trabalhistas aqui na nossa comarca por quem estendo a todos os membros bom minha pergunta é o seguinte doutores hoje nós temos uma lacuna legal existe a terceirização ela ocorre e por uma omissão do poder legislativo essa lacuna como bem disse o doutor Marcelo foi ocupada pela súmula 331 que limitou acho que em seis ou sete incisos quais são os limites da terceirização possibilitando a terceirização na atividade meio e para esses serviços de jardinagem limpeza enfim a questão eu gostei da sua fala doutor o caminho e hoje o projeto não sabia que tinha mudado de número está no senado vai ser debatido lá e alguma coisa vai sair de lá nós que somos contra a terceirização e me coloco contra a terceirização inclusive como advogado também será que a nossa bandeira não seria mais eficiente se nós lutássemos pela exclusão dos artigos que coloca que cria a possibilidade da atividade de fim porque o meu receio enquanto estratégia política é se nós debatermos sempre contra o projeto irrestritamente a possibilidade de não dar certo é muito grande se a gente bater nos artigos que desrespeitam por exemplo se ele replicasse o que a Sumo 331 coloca seria um adianto porque nós já temos um limite delimitado pelo poder judiciário e passaria então a se corrigir essa vacácia um legis então a minha dúvida é no que difere a atual o atual projeto de lei da Sumo 331 tirando a questão da terceirização de atividade de fim que eu acho isso realmente um assassinato dos direitos trabalhistas e por fim gostei da colocação do doutor Rodrigo e me lembrou do meu professor eu tive aula com o doutor comparato ele pontuava muita questão direitos humanos daí eu devolvo outra questão o que que impede do TST então baseado no princípio da dignidade humana previsto na Constituição Federal proibir qualquer tipo então de terceirização porque ele não foi rígido assim na Sumo 331 porque de alguma forma nós temos uma segunda classe de trabalhadores que são os jardineiros os furários de limpeza de alguma forma ela já está criada o que que impede do TST ter uma de repente um posicionamento mais rígido e extirpando qualquer tipo de terceirização daí todo mundo vai ser vínculo direto todo mundo vai ter direito trabalhista Walter só tem mais quatro inscritos eu pode ser só apertar aí e aí o Claudinha dá o microfone alô boa noite a todos ouvi com muita atenção a exposição dos doutores juízes e me chamou atenção alguns pontos dos dois magistrados e queria destacar um ponto que o doutor Marcelo colocou que é o que é um pouco mais a minha fala de nós estarmos aqui refletindo principalmente sobre a precarização das relações humanas a gente vai discutir terceirização vamos discutir precarização da afetividade da relação do respeito porque nós estamos discutindo terceirização quarteirização e nós já temos isso da atividade fim na prática nós já temos a terceirização da atividade fim a quarteirização maquiado de várias formas e quando levava a justiça se resolve mas nós já temos isso já há muito tempo agora mais do que isso nós temos dentro de uma empresa qualquer que seja qualquer que seja mesmo não tendo nenhum serviço terceirizado já há muitas desigualdades já há trabalho igual salário diferente já há no serviço público nas empresas privadas em muitos locais o que eu estou querendo refletir comigo mesmo e olhar para dentro de mim dizer assim que relação que eu quero ter nessa sociedade que relação que eu quero ter para que eu possa acima de tudo aonde eu estiver lutar para melhorar alguma coisa dentro das minhas incoerências porque é difícil encontrar alguém aqui com todo respeito a todos e me incluo com tantas incoerências que eu também tenho então a gente tem que começar a colocar a olhar quais as incoerências de cada um porque nós temos terceirizações em qualquer administração pública da atividade fim dos governos municipais dos governos estaduais da união e até mesmo dentro dos sindicatos alguns pelo menos ou não em atividade meio fim não sei diferenças de salário fazendo a mesma função talvez isso mereça bastante neste nesse tema Rose que aí é liderado por você que traga essa reflexão a gente ser um pouquinho mais humilde de assim como é que está as minhas relações com as pessoas era isso muito obrigado alô alô meu nome é Jair eu fui 31 anos trabalhei na indústria setor privado fui 15 anos sindicalista no setor químico plástico farmacêutico do Vale do Paraíba a questão da terceirização isso já vem acontecendo há muito tempo é que as coisas ficavam por bar do pano mas as áreas jurídicas os tribunais já sabiam disso porque lá nos anos 70 existia um tal de um trabalho temporário que a empresa contratava o trabalhador por três meses e a partir de seis meses passava a partir daqueles três meses passava para a empresa e trabalhava mais três meses como o trabalho para ser aprovado ou não e aí naqueles seis meses tinha empresa que contratava trabalhador para prestação de serviço por tempo determinado de seis meses a um ano e o que eu pergunto essa terceirização que já existe desde os anos 70 hoje na época era classificada como terceirizada a área de serviço a área de segurança a área de restaurante e a área de limpeza mas muitas empresas também já prestavam serviço na área de manutenção como terceirizado só que hoje o que está querendo na prática é a desqualificação profissional ou seja em área de qualquer esfera de serviço e aí por trás disso já existe a questão da quaternização empresas que prestam concursos e acabam perdendo as licitações e aí prestam serviço vem por baixo do pano prestar serviço em outras áreas aí que a gente conhece obrigado boa noite a todos presentes boa noite a mesa os tríssimos juízes eu quero dizer aqui que mesmo tendo participado há 15 dias atrás uma atividade como esta lá em São José dos Campos inclusive que esteve presente o doutor Rodrigo eu fiz questão de estar aqui hoje novamente porque eu entendo o seguinte que nós vivemos em um momento no Brasil em que os movimentos populares os movimentos sindicais as categorias trabalhadoras as entidades organizadas da sociedade e as instituições que se dizem democráticas é um momento importante e que ele não pode ser deixado passar em branco sem que haja esse fortalecimento essa construção de um corpo social capaz de fazer um enfrentamento que dê conta de não permitir a evolução desses processos de rebaixamento dos direitos sobretudo dos direitos dos trabalhadores já conquistados e dizer que a PL 4330 agora PL 30 do Senado vem nesse sentido no momento em que a gente não deixa de avançar na conquista dos direitos mas passa a recuar a ter perdas dos direitos já conquistados e dizer também fazer uma ponderação e nesse sentido aproveitar que da presença e da experiência larga desses nobres juízes que estão nos ajudando nessa reflexão em que ambiente essas leis em que ambiente político e em que dinâmica política que normalmente essas leis contra os trabalhadores elas são aprovadas elas avançam não é à toa que essa lei da terceirização já está há 13 anos na gaveta e porque só agora que ela veio à tona e para ser aprovada porque no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados no que diz o IBGE que 4% apenas da população brasileira é composta pelo setor empresarial pelos donos do capital no entanto o Congresso Nacional e especialmente a Câmara dos Deputados 43% das suas vagas das suas cadeiras ou quase a metade é ocupada por esses 4% é importante de entender esse ambiente para perceber o momento crucial nesse enfrentamento das classes sociais que está dado no Brasil hoje e é por isso que uma oportunidade dessa ela é fundamental e ela é rica para que nós saiamos daqui com a consciência de que é preciso a gente fortalecer esse enfrentamento contra o recuo dos direitos a perdas dos direitos e o recuo dentro do processo de fortalecimento da própria democracia brasileira é isso aí boa noite a todos três minutos eu creio que é um tempo ímpar para nós expressarmos aqui a nossa indignação com relação a essa atrocidade que tem sido feita com todos nós trabalhadores brasileiros hoje nós falamos de companheiros terceirizados que já se foram companheiros terceirizados que estão lesionados companheiros terceirizados que estão entrando no mercado de trabalho agora mas nós ainda não sentimos na pele de fato o que significa essa terceirização porque se caso essa atrocidade for aprovada nós não estaremos falando aqui de companheiros nós estaremos aqui falando dos nossos filhos nossos netos e os nossos sobrinhos o legado de cada um nós que aqui estamos vamos deixar para o país futuro é uma responsabilidade de cada um de nós é nós se levantarmos e dizer não chega não dá mais sou trabalhador da Ambev hoje diretor do sindicato da alimentação falo em nome de todos os trabalhadores da Ambev que por que hoje eu sou um diretor do sindicato porque enquanto eu não me acidentei dentro daquela empresa eu prestava eu era um ótimo funcionário no momento que eu sofri um grave acidente que quase perdi a minha visão e exigir o meu direito que era a abertura do CATE eu fui assediado e ameaçado de ser mandado embora por isso entrei na CIPA da CIPA migrei para a direção do sindicato por que? porque é uma empresa que todos veem aí os milionários patrocínios a qual ela desembolsa para bares no Brasil inteiro para reformas de campo de futebol o primeiro agradecimento que o Ronaldo pelo nome do fez na sua fala da aposentadoria foi agradecer a fábrica de bebidas da América Ambev ela se instalou aqui já que era em 1989 e sabe quantos óbitos que já teve dentro dessa empresa? cinco trabalhadores especializados perderam as suas vidas dentro desta fábrica dentro desta toda poderosa Ambev e sabe quantos registros tem de óbitos dentro dessa empresa? Nenhum todos morreram a caminho o último óbito que esteve lá foi esse rapaz que despecou do telhado ele teve perda de massa cefálica ele sangrou pelo ouvido nariz e boca ele morreu no exato momento que ele chegou ao solo e o médico da empresa disse não ele morreu a caminho do hospital o que nós estamos dizendo aqui é que a toda poderosa Ambev tem quase 30% de seu efetivo terceirizado hoje tem um jovem de 22 anos que trabalhando lá com 3 meses de casa ele perdeu os 4 dedos da mão direita só restou o polegar nós fomos a sua casa fazer uma visita a ele o que ele recebeu foi 600 reais para calar a boca um jovem de 22 anos portanto a marca que é vendida a marca que é apresentada como a melhor do mundo é a que mais mata na surdina é a que mais trucida o trabalhador portanto a terceirização ela está dizendo assim olha vai ser a volta da escravatura escancarada porque esse projeto nasceu em 2004 foi engavetado mas ele foi rastejando 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 até chegar na mão do excelentíssimo deputado Eduardo Cunha que defendeu com um incidente a votação na Câmara de Deputados só que o senhor Eduardo Cunha esqueceu de dizer que a sua esposa ela foi vítima da terceirização porque ela trabalhou três anos como repórter da Globo e quando ela teve uma faringite ela precisou ser afastada e quando ela retornou ao seu trabalho o seu contrato estava reincidido ela se sentiu humilhada subjugada entrou com o processo da justiça e ganhou vínculo empregatiço e também danos morais o senhor Sandro Mabel que é o dono da bolacha Mabel eu faço aqui uma sugestão e posso chegar ao ouvido dele que ele tire o seu terno e vá trabalhar no chão de fraco pelo menos um mês para ver se ele aguenta um trabalhador direto quanto mais terceirizado obrigado passar a palavra para o doutor Rodrigo alô vou tentar lembrar de tudo mas são muitas perguntas vamos lá primeiro um colega trabalhador disse ressaltou a questão do cobrador que é o que vem acontecendo em algumas empresas de ônibus que é tentativa de uma forma mais perversa até de terceirização que é substituição ao invés de você colocar um trabalhador você tira e faz o outro acumular funções que é o que está acontecendo eu acho um absurdo eu como disse para vocês do sonho do trabalho decente eu sou favorável a primarização não gosto da atividade meio e muito menos atividade fim então eu acho legal no que dependesse de mim mas não depende só de mim eu acharia isso uma fraude eu acho que isso para a sociedade seria ruim porque isso pode expor toda a população então de maneira nenhuma ela é aceitável lembrando que toda propriedade tem uma tem uma função social não é para falar de propriedade ele sempre defende a livre iniciativa da propriedade me parece que atende a função social do grupo como um todo expor toda expor o trabalhador que vai dirigir vai cobrar e ainda expor a população tirando o cobrador eu também sou contrário está certo? deixa eu ver outra coisa que eu me lembro que se falou com relação ao acidente do trabalho bom o acidente do trabalho de um terceirizado na justiça do trabalho sempre é carreta o seguinte o tomador que normalmente é o dono do ambiente ele fala que a culpa não é dele não é empregado não é meu tudo bem você trabalhou para ele você ajudou a construir a casa dele você ajudou a aumentar a produção dele mas ele na hora vai falar isso ele vira e fala quer acordo quer tentar fazer um acordo não não é meu empregado é isso é isso que ele vai fazer aí a justiça do trabalho como já faz isso não precisa dessa lei para isso ela como é o ambiente ele é responsável o empregador o dono do ambiente é responsável pelo seu ambiente é a responsabilidade do tomador ter um ambiente seguro não só do terceirizado ele também tem que fiscalizar então ele vai responder solidariamente porque aconteceu um ilícito o ambiente foi inseguro ele sofreu um acidente essa é a visão da justiça do trabalho deixa eu ver que eu lembro mais alguma coisa foi dito foi dito tanta coisa um colega vereador disse a respeito da súmula 331 porque o TST não fez isso as coisas vão evoluindo o direito do trabalho como qualquer direito ele é fruto do meio das discussões da sociedade daquilo que eu pontuei também da questão dos quatro séculos de escravidão que ajudaram a forjar a nossa mentalidade aquilo que foi a nossa identidade como um povo isso não se acaba do dia para a noite esse movimento de tentar colocar os direitos dos trabalhadores como direitos humanos é algo recente antes era a época que a gente diz acho que os estudantes talvez já estejam até mais atualizados era a época do que a gente chamava de positivismo jurídico o importante era estar tudo na lei tem que estar tudo na lei quem não tivesse nada na lei não adianta nada estar na lei se não é efetivo então buscou-se uma luta para tentar efetivar esses direitos e uma forma de efetivar os direitos dos trabalhadores e impedir que eles saiam da constituição era tornar os direitos humanos por que o TST não fez? eu acho que essa seria a tendência vários julgados do TST como do Supremo até alguns ministros são pós-positivistas não gosto de usar esses termos técnicos aqui o ministro esse último ministro que entrou ele é um defensorado desse movimento que prega o que? que prega a valorização dos direitos fundamentais dos direitos humanos que aquelas coisas que são conquistas da humanidade elas não podem voltar para trás são irrevogáveis ainda que por leis ainda que por normas infraconstitucionais eu acho que essa seria a tendência principalmente o ministro Pimenta ele fala muito nisso né mas agora a gente está num outro momento acho que essa seria a tendência logo logo eu acho que iriam diminuir cada vez mais né mas agora com essa outra discussão de jogar para atividade e-mail talvez isso vai mudar um pouco o ânimo vai mexer com os ânimos dos ministros do TST talvez eles estão com medo de aquela história né melhor perder o anel do que perder tudo né mas como eu disse eu sou a favor da primarização eu eu acho que tem que responsabilizar até o dono da obra né o Estado é um absurdo o Estado ficar fora da responsabilidade o Estado ele tem órgãos que fiscalizam a justiça do trabalho e quando chega a vez dele né o Estado é Estado da administração é Estado do judiciário é Estado do legislador o Estado quando chega a vez dele ele faz leis de proteção ao trabalhador quando chega a vez dele ele fala eu não eu fiz licitação quem vê pensa que a licitação é sinônimo de alguma coisa onde mais acontece fraudes é uma licitação por fim né então esse era um ponto o outro colega é deixa eu lembrar mais alguma coisa falou que ainda existe que existe terceirização é de vida de fim existe há muito tempo existe terceirização atividade de fim eu até pontuei ali a questão da Petrobras não é o problema é que existe lei existe o judiciário não é pra lei se tornar efetiva não depende só do judiciário o judiciário é como o juiz ele é como um médico ele vai falar que foi mal a hora que que vier pra ele ele vai tentar dar a resposta ali no momento mas ele não vai impedir o paciente de continuar tomando o remédio lá que ele acha que ele deve não vai ter como interferir nesse costume população hoje se automedica né pode? não pode o médico vai falar que não pode mas como vai fiscalizar isso? é muito aí entra na questão da efetividade os direitos dos trabalhadores mesmo sem terceirização eles não são muito efetivos porque a gente precisa evoluir ainda como sociedade como eu disse são aqueles anos que eu disse o Ministério do Trabalho faz o que pode mas são poucos o Ministério Público também vou fazer um paralelo só com o direito ambiental o código ambiental antes dele ser alterado ele era considerado um dos melhores do mundo e aí o que se faz? forçado a ter que negociar e agora precisa de efetividade já que mudaram o código ambiental todos os especialistas dizem que foi um fiasco porque simplesmente eles desmantelaram a fiscalização no meio ambiente olha que essa não é minha área mas como é mulher dessa área eu estou com um pouco de autoridade aqui para falar e não consegue mais e ainda os novos projetos de lei sobre meio ambiente é para acelerar a licença a licença as licenças ambientais que era o que travava ainda o acesso do capital sobre o ambiente só uma coisa para vocês refletirem três coisas básicas também não quero Marcelo também não acho que o empresário seja errado é o meio a competição é essa quer sobreviver tem que competir ele vai buscar os meios o empreendedor ele tem a lei mas ele tenta dar a esquivada porque senão ele não sobrevive mas são três coisas básicas que tem limitado o capital o direito do trabalho o direito ambiental o direito do consumidor já tentaram mudar o direito do consumidor? já tentaram mas não deu certo já tentaram não conseguiram mas tentaram direito ambiental já mexeram? mexeram o direito do trabalho depois dessa esse é meu maior medo depois dessa eu não duvido que vão tentar alterar a CLT não falar que a CLT é fascista o que é mentira não falar que a CLT é fascista é o que não estudou a CLT é fruto do movimento positivista brasileiro é isso a CLT ela basicamente pegou os direitos internacionais da Organização Internacional do Trabalho e colocou lá quase todos se você comparar textos são de lá o que é mais fascista na CLT é a parte do direito sindical mas o fascismo por sua vez copiou do direito corporativo da Dinamarca daqueles países nórdicos o que sempre identificou o movimento fascista foi chupinhar como é chupinhar? quem fala isso eu era um filósofo chamado Leandro Konder eu sempre disse isso enfim o que a gente precisa é de efetividade mas num momento em que os direitos ainda não são totalmente efetivos a gente está tentando melhorar a sociedade você vem e dá um golpe desse nos direitos trabalhistas aí é quase um golpe mortal não é? deixa eu ver se faltou alguma coisa é ah sim o outro nobre trabalhador disse da questão do acidentado que na hora H perdou a expressão deu uma banana pra ele e falou agora você está acidentado tchau e benção ué é o que a gente diz aqui o trabalhador virou coisa não é coisa é mercadoria a coisa está quebrada desculpa a expressão não serve mais e é assim que vão ser tratados é comum na justiça do trabalho a mulher engravidar chance de perder emprego é grande o trabalhador sofreu um acidente no máximo vou esperar um aninho ali da garantia vou mandar ele embora é isso a gente tem que tentar mudar a mentalidade como é que muda educação 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 responsabilidade foi perguntado aqui no caso de acidente de trabalho essa questão foi colocada também quinta-feira o nosso ex-presidente Flávio Cooper fez uma palestra sobre terceirização em São José dos Campos e foi feita essa pergunta e houve certa divergência depois nós colegas juízes falando que tipo que você age a lei ela tem uma previsão de responsabilidade solidária de responsabilidade solidária em algumas situações jurídicas uma situação jurídica que ela coloca eles abordam em seis tópicos o inciso cinco que seria um caso cinco do artigo dezesseis seria um caso de responsabilização solidária pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato de terceirização ela prevê aqui que essa responsabilidade previdenciária seria até a data da extinção muitas das vezes nós vemos situações jurídicas em que o trabalhador sofre o acidente e aí é dispensado depois ele discute a reintegração ele discute os direitos dele danos morais materiais decorrente do acidente de trabalho mas muitas das vezes ele o faz após a extinção do contrato inclusive de terceirização e o inciso sexto que fala recolhimento de obrigações previdenciárias me parece aqui que ele quis dizer dos recolhimentos decorrentes da folha de pagamento do salário das parcelas de natureza salarial então num primeiro momento poder-se ir a pensar numa interpretação daqui dentro da literalidade da lei que o tomador do serviço o contratante não teria responsabilidade essa com certeza na minha visão é a pior das interpretações não é porque se ele sofre um acidente e ele tem um direito à estabilidade e esse direito ele não é reconhecido e é rescendido o contrato houve claramente um ato fraudulento segundo o artigo 9º da CLT deve ser nulificado não deve ter qualquer efeito jurídico e aí ou seja com base nesse tipo de construção jurídica apesar de não estar na literalidade do que prevê essa lei eu por exemplo daria responsabilidade solidária entre o contratante é contratada entre a empresa que contratou o serviço terceirizado e o empregador direto que é a empresa prestadora de serviços terceirizados então eu fugiria da pior interpretação que muitas das vezes é da literalidade da lei para dar esse aspecto mais extensivo à norma e abranger essa responsabilidade solidária e outra pergunta que foi feita pelo nove vereador aqui num confronto entre a súmula 331 e PL 4330 agora PL 30 do Senado eu 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 no movimento associativo nós no primeiro momento quando buscamos alteração dos dispositivos dessa PL 4330 nós buscamos quase que trazer ali para o texto legal a literalidade da 331 essa foi esse foi o movimento da nossa associação nacional e nós não conseguimos nós não conseguimos a nossa intenção à época foi justamente como estratégia política não esvaziar ou seja já que querem julgar vamos tentar é é é é que essa lei seja alterada e que o entendimento hoje é é adotado através de súmula seja o entendimento legal mas não prevaleceu nós não conseguimos isso essa é uma busca nossa ainda né acho até que como estratégia política é é a melhor estratégia já que se quer mesmo porque em algumas situações aqui nós temos que ser é é corretos na análise tem alguns dispositivos aqui que realmente trazem uma boa regulamentação acho que o grande vício dessa lei é é abrir a porteira para a terceirização de qualquer forma não é o próprio enfrentamento político lá mostra a meu ver que isso que a gente fala é verdadeiro porque quando buscou-se a 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 por exemplo os tributos ficaram fora da responsabilidade não é buscou-se para garantir o tributo que ele fosse pago pela contratante não é e não pela contratada quem é quem deve ou seja está se buscando aqui preservar a a a arrecadação não é a a deveria ter sido feito mesmo em relação ao trabalhador ou seja então nesse caso aqui também quem paga é contratante e depois faz uma compensação com a contratada no preço cobrado não é então a meu ver ou seja claramente se observa isso se observa que a 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 que se usa hoje, que essas empresas se utilizam, é de rescindir esses contratos e criar outros através de laranjas. A lei fala, olha, não pode ter uma contratação por empresa terceirizada em que o sócio da empresa contratante faça parte do quadro societário da contratada. Não pode ter um contrato onde o empregado, se não me engano, em um período de 12 ou 24 meses, que saia da empresa, faça parte do contrato da empresa terceirizada, que é uma situação que a gente vê muitas das vezes. Eles deixam a empresa, constituem uma pessoa jurídica e passam a prestar serviços terceirizados para o antigo empregador. Isso proíbe, mas tem uma previsão de prazo de 12 ou 24 meses, mas excepciona a questão do aposentado. Então, o camarada que foi aposentado, você pode chegar para ele e falar, olha, cria uma empresa terceirizada aí e passa a prestar serviço para mim. Ou seja, a lei, ela tenta dar uma aparência de retidão, mas ela não fecha as portas que efetivamente deveriam ser fechadas para fraude. Então, isso vai continuar acontecendo através de laranjas, através de empregados aposentados ou outros que, após aquele espaço, espectro de tempo, podem, por possibilidade legal, constituir a empresa para prestar serviço. Então, o que me preocupa muito, e apenas para encerrar, é uma visão que muitos empresários têm de que a conta vai sair mais barata. Não vai. Eu reitero aqui que não vai. O que acontece hoje com a responsabilização que nós damos em relação à atividade de meio, ela vai ser mantida em relação à atividade de fim quando existir. E a lei não vai mudar a realidade social, ela não muda. Essa lei não muda. O que vai continuar acontecendo? O empresário contrata a empresa prestadora de serviço temporário, num primeiro momento vai ter um custo mais barato, essa empresa lá na frente, quando vencer, rescindir esse contrato, ela vai sumir e ele que já pagou o preço daquele trabalho, vai ser responsabilizada novamente, aí solidária ou subsidiariamente, dependendo da situação jurídica, ela vai pagar essa conta duas vezes. Isso vai continuar acontecendo. Então, isso tem que ser alertado ao empresariado, que essa visão é uma visão incorreta. Isso não vai acontecer. Esse custo vai, novamente, recair sobre os custos do empregador. Ele vai pagar duas vezes, na maior parte das vezes. Então, nós temos que trazer à realidade os fatos que, aparentemente, acredito eu, infelizmente, vão acontecer. Essa, repito e para terminar, é uma lei de péssima qualidade, é uma lei precarizante, claramente, e, como diz o nosso querido colega, professor Guilherme Feliciano, essa lei não merece ser taxada como uma lei trabalhista, porque, por regra, a lei trabalhista busca proteger o trabalhador. Essa é a função da lei trabalhista. Através de uma relação capital-trabalho, onde há desigualdade, tal qual na relação de consumo, que busca proteger o mais fraco na relação com o consumidor, a lei trabalhista busca trazer garantias mínimas nessa relação contratual, em proteção ao trabalhador. E essa lei aqui, ela não protege em nada, muito pelo contrário, o trabalhador. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Doutor Marcelo, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. Nossa Juíza do Trabalho. E essa exposição, nesta noite, foi exatamente para trazer à tona um assunto tão pertinente. Indiferente das posições ideológicas colocadas aqui, já existe, na minha opinião, o que precisa é se avançar ainda mais nos direitos dos trabalhadores. Não o retrocesso que, na minha opinião, com o PL 30, que está no Senado, acontecerá para todos os trabalhadores. No entanto, esse foi um debate democrático e nós estamos focados não ao PL 30. Dia 29, haverá articulações em todo o Brasil contra o PL 30. Porque, se nós conseguirmos focar nesse projeto, nós estamos garantindo minimamente os direitos já conquistados com muita luta por trabalhadores, pelos sindicatos, que há muitos anos têm lutado. Um grande abraço a todos. Dou por encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.